Essa maltrata viu Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui Seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela eu carregava uma paixão Eu vou avisa e aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo um sabor amado Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi um convite do seu casamento Com letras choradas e um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mais um grande amor Da minha vida é você Estou casando mais um grande amor Estou sozinho Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que eu sempre quis Quem sabe dá valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal E não tem mais conserto Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que eu sempre quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que eu sempre quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Oh, saudade do São João Meu parque do povo Você hoje faz questão de dizer Que já me esqueceu Fala pra todo mundo Que o seu maior erro foi Na verdade eu nem sei o que fiz Pra você me deixar Me desculpa chorar Mas é que eu sinto tanta saudade Do seu corpo e sobre a nossa cama Junto em um amê As carícias e beijos e abraços E abraços que você me deu Você pode até não mais voltar Mas procuro entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim Vem do meu coração São palavras sensatas Sinceras Não tenho em vão É uma pena você me escutar E não me entender Que ninguém vai te amar como eu Disso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não achar É porque eu já te esqueci Não vai pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar E não achar É porque eu já te esqueci Não vai pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Oh, musicão Pra minha terra, Campina Grande